E aí pessoal, aqui quem fala é o Pajé e tem muita gente me perguntando como é que eu fiz para soldar os pês do meu blindado, do Shedgan. Aqui eu vou dar uma lista do que eu uso, ou se vocês quiserem procurar outra coisa, aqui eu estou usando uma pasta para solda, não é pasta de solda, que nem para soldar componente eletrônico, uma pinça para segurar o PE, estanho, uma lixa de unha ou uma mini retífica com uma lixa na ponta e um ferro de solda. Bom, vou tirar aqui para mostrar para vocês como é que eu faço. Ah, não pode esquecer do principal que é um pincel. Bom, eu vou usar a mini retífica que é mais fácil para mim lixar do que na... Bom, aqui eu acabei de lixar. Quem usa mini retífica, pelo amor de Deus, vá com cuidado na hora de lixar porque o negócio é bruto. Quem não tiver mini retífica, usa uma lixa de unha mesmo que é meio uma bosta, vai resolver do mesmo jeito. Aqui eu vou pegar pasta para solda. Deixar o estanho aqui do lado. Nessa parte, nessas partes de lixar elas vão ficar meio... elas vão ficar porosa. Aí você pega a pasta para solda e pode passar no... No PE, na parte que você lixou. Não sei se está dando para vocês verem aí como é que está. Mas ele está... Com a pasta. Dica. Use uma pinça. Porque senão... Vai fazer que não tonta que queimou o dedo. Deixa eu tirar uma posição para... Para travar o... Pinça, porque senão... Sai errado. Ah, uma outra dica. Quando for soldar o PE, não deixa... Se for montar uma caixa que carrega munição. Não deixa essa parte ir para fora. Sempre tenta deixá-la um pouquinho para dentro. Aí para você travar com a pinça que fica mais fácil para soldar. Ah, e o soldador você pode usar esse ST. Você acha em caso de vende componentes eletrônicos. Só não compra aqueles de 1.99. Porque aquilo é... Eu tentei soldar um. E não deu muito certo. Ele ficou... Não saía do soldador. Agora você venha com cuidado. Tenta passar mais ou menos em cima da junta. Não tem problema em ficar meio... Meio espalhadão no mesmo. Que isso é normal do... Isso é normal. Mais um pouco. Agora eu vou soldar o outro lado. Na primeira vez que você passa o ferro de soldo no... No stand, isso aqui não vai ficar muito bem coladinho. Mas depois você vem acertando. Não tem problema não. Não tem problema. Aí ó... Não sei se vai dar para vocês verem certinho. Soldou. Agora eu vou fazer esse mesmo procedimento do outro lado. Mesmo esquema. Essa parte aqui... Você deixa um pouco para dentro. Que depois na hora que você for soldar fica bem mais fácil. Prende com a pinça. Vem com... Passa de solda outra vez. Passa em cima da emenda. Pode logo usar. Não tem problema não. Depois é que sai. Vem outra vez com o ferro de solda. Pega um pouco de... Do stand. Não precisa ser muito não. Vem cá. Tentar fazer meio que de perto. Para vocês dar uma olhada. Agora eu vou fazer esse mesmo procedimento do outro lado. Aí ó... PE soldado. Agora é só vim dar um acabamento com a... Com a lixa. Espere esfriar. Aí depois você só vim dar um acabamento com... Ou com a lixa ou com a mini retífica. Lembrando que com a mini retífica você vai com cuidado na hora de lixar. Bom, aqui já esfriou também. Vou usar a mini retífica outra vez.